Fala, galera! Aqui quem fala é o professor Denis, e hoje a gente vai fazer mais uma questão da prova do Enem 2020 de matemática. Dessa vez, a gente vai fazer uma questão sobre conjuntos. Então, eu recomendo que vocês deem um pause, tentem fazer e, em seguida, vejam a resolução. Vamos lá? A questão falava o seguinte. Um grupo sanguíneo, ou tipo sanguíneo, baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos, A e B, na superfície das células vermelhas do sangue. Como dois antígenos estão envolvidos, os quatro tipos sanguíneos distintos são... Então, a gente vai ter aqui quatro tipos sanguíneos. Vai ter aqui, primeiro, o tipo A, onde apenas o antígeno A está presente. Vai ter o tipo B, onde apenas o antígeno B está presente. Vai ter o tipo AB, onde ambos estão presentes, tanto o A quanto o B. Depois, o tipo O, onde nenhum deles está presente. Então, a gente vai ter aqui quatro possibilidades. Aqui a gente vai para o comando da questão, que é a pergunta de fato. Falava o seguinte. Foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas. E, após análise laboratorial, foi identificado que em 100 amostras está presente o antígeno A. Em 110 amostras, há presença do antígeno B. E em 20 amostras, nenhum dos antígenos está presente. Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número das que possuem o tipo sanguíneo A é igual a... Então, ele quer saber aqui, quantas pessoas entre as 200 ao todo vão ser do tipo A, ou seja, que tenha apenas o antígeno A. Bom, essa aqui é uma questão clássica de conjuntos. Quem já estudou conjuntos consegue perceber que essa é uma questão clássica. Mas, quem não é acostumado com conjuntos, tem que tomar cuidado com o texto. Sabe por quê? Porque falava o seguinte aqui, ó. Foi identificado que em 100 amostras está presente o antígeno A. Mas isso aqui não representa o tipo A. Ó, perceba o seguinte. O tipo A é apenas o antígeno A. Se eu tenho 100 pessoas com o antígeno A, pode ser que alguma dessas 100 pessoas também tenha o antígeno B. E se alguma dessas pessoas também tiveram o antígeno B, eles não vão ser do tipo A. Eles vão ser do tipo AB, tá? Porque ele vai ter tanto do A quanto do B. O A é apenas o antígeno A. Então, para essa questão, eu preciso descobrir quantas pessoas têm apenas o antígeno A. Não que tenham o antígeno A. Entenderam a diferença? Bom, então vamos montar o nosso diagrama de Venn, né? Como em todas as questões de conjuntos. E para fazer isso, olha só esse procedimento, né? Ele é bem simples. Eu vou desenhar aqui, ó, dois conjuntos, né? Dois círculos. Onde um vai representar o antígeno A. E o outro vai representar o antígeno B, certo? Então, depois de desenhar, eu posso colocar um nome para cada um deles. Aqui, igual eu fiz aqui, ó. Coloquei esse aqui, o A representando o antígeno A. E o B representando o antígeno B. Então, isso aqui tudo vai ser o antígeno A. E isso aqui tudo vai ser o antígeno B. Fora de tudo, eu posso imaginar como se fosse o tipo O. Porque nenhum deles está presente, ó. Beleza? Então, agora que eu montei o conjunto, eu posso fazer a seguinte análise. O tipo A vai ser essa parte aqui, ó. Essa parte de fora. Porque vai ter somente o antígeno A. A interseção, ou seja, esse meio aqui, ó. Vocês conseguem perceber que ele vai ter tanto do A quanto do B, né? Então, isso aqui seria o tipo AB. E essa parte aqui seria o tipo B. Ó, aqui seria o tipo A, porque vai ter só o antígeno A. Aqui vai ser o tipo AB. E aqui vai ser o tipo B, porque vai ter só o B. E fora de tudo, vai ser o tipo O. Então, eu precisava montar esse diagrama para fazer a questão. Agora, para resolver. Para resolver, olha só. Eu sempre devo fazer de dentro para fora. Eu devo começar aqui, ó. No tipo AB. E perceba que em nenhum momento da questão ele disse quantas pessoas é do tipo AB, né? A gente precisa descobrir isso. Então, como eu não sei quantas pessoas são do tipo AB, eu posso descobrir. E para descobrir, eu posso chamar de X, né? X é o valor que eu não conheço. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui no meio que eu vou ter X pessoas com o tipo AB. Agora, eu posso ir presteindo o resto, né? Quantas pessoas vão ser do tipo A? Se eu tenho 100 pessoas que tem o antígeno A, isso quer dizer que são 100 pessoas nesse círculo ao todo aqui, ó. 100 pessoas aqui. Mas se eu já tenho X pessoas aqui dentro dessa parte, o resto vai estar aqui fora, né? Então, das 100 pessoas, eu preciso tirar X daqui. Então, eu posso dizer que esse local é 100 menos X. Que aí, essa aqui vai ser a quantidade de pessoas que vão ter somente o antígeno A. A mesma coisa eu posso pensar para o outro lado aqui, ó. Perceba o seguinte. Eu já tenho X pessoas aqui dentro do AB. O somente o tipo B, se eu tenho 110 pessoas aqui dentro disso aqui tudo, e eu tenho X pessoas aqui dentro, o resto vai ser 110 menos X, né? Porque vão ser 110 pessoas ao todo, tirando as X pessoas que já estavam aqui dentro. Então, eu estou montando o nosso diagrama. E, por fim, aqui, ó. A última informação. 20 não está dentro de nada. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20 fora de tudo. Beleza? Então, montei aqui bem bonitinho. Agora, basta usar a lógica para resolver. Eu vou ter 20 pessoas no tipo O. Aqui já é dado de cara. 110 menos X no tipo A. X no AB. E 110 menos X no tipo B. Bom, eu sei que eu tenho 200 pessoas ao todo, certo? Então, a soma dos quatro tipos tem que dar 200, porque cada uma dessas pessoas vai estar dentro de um desses tipos, tá? Então, eu posso dizer aqui, ó, que isso, né, o tipo O mais o tipo A mais o AB mais o B tem que dar igual a 200 obrigatoriamente por causa das 200 pessoas. Então, eu monto essa equação aqui, ó. 20 mais 100 menos X mais X mais 110 menos X tem que dar igual a 200. Agora, basta resolver essa equação. E aí, quando eu encontrar o valor de X, eu descubro tudo, né? Bom, vamos resolver a equação. 20 mais 100 dá 120. 120 mais 110 dá 230. Posso cortar esse X com esse aqui e vai sobrar só o menos X. Então, isso aqui, ó, vai ser 230 menos X. Somei os números, né, cortei esse X e aí sobrou isso aqui. Agora, para isolar o X, eu posso passar esse 230 que está somando, né, teria um mais aqui na frente, para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ter aqui, ó, que menos X é igual a 200 menos 230, quando ele foi para o outro lado. E 200 menos 230 vai ser igual a menos 30. Então, eu descobri que menos X é igual a menos 30. Posso multiplicar essa equação aqui por menos 1, né, para deixar tudo positivo. E aí, eu descubro que X é igual a 30. Ou seja, 30 pessoas são do tipo AB. Agora, quantas pessoas são do tipo A? Se dá 100 pessoas, eu tenho 30 que também tem o tipo B, é sinal que me sobra 70 pessoas somente com o tipo A, né, porque 100 menos as 30 que estão aqui dentro vai dar igual a 70. Então, a resposta vai ser aqui a letra C, beleza? Espero que tenham entendido. Podem comentar aí que eu vou responder todo mundo. Se gostarem, não esquecem de deixar o like. E se não forem inscritos, se inscreve no canal. Valeu!